Ah, pô, cara, tu faz uma live de Crossfire, o jogo que eu jogo, vou pedir uma VIP pra ele, por que não, né? Por que não? Com certeza ele vai me dar. Aqui acabou. Acabou mesmo? Já acabou o psicológico dos caras. Acabou muito, velho. Eu vou morrer pra esse cara aqui, velho, tá fã de vida? Corredorão, velho. Corredorão, velho. Vai, vai, vai granada água aqui, viado, se puder, eu vou comer a bunda dele aqui. Nossa, João, não vai dar não. Não, o cara correu o banho. Vai, 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 vai. Fiz de fogo! Ah, papilha é legal, filho. Fumacinha! E aí? Fiz de fogo! Fiz de fogo! É dor? Cara, nossa. Boa! Boa! Tá... Onde é que tá esse cara já, caralho? Corredor? O cara já passou 4K, viado Dois meios, João Meio, meio Sessenta Pô, foda-se Olha lá, o cara colocou a entrega igual o Striker, mano Mota, sabe? Isso aí nem é fã, não, mano Mas tem um ar Deu 10 10 o cara, não Pô, o pai tá sempre no estilo, né? Tem que entender isso Tem um cara bombear, já, viu? Boa Corredor 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 Confia? Confia Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ah, ele é esquizofrênico O que é isso? E aí E aí E aí E aí eu tô vendo então a cara no pé do cara mano eu vou direto olha o flash a missão bem-sucedida olha o esmau o moleque tá com a C4 meio dupla e não só com C4 olha o corredor viado ponte 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 já um mato 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 atrás lá na última eu gosto eu vou ficar trocando as habilidades mas tem que gastar as EP que isso Boa noite o Bruno corredor é o caralho a banhue Zinho Fiquei. C4 tá. Missão bem-sucedida. Ninguém ganha os gols. Vamos voltar. Fondo de vida, velho. Tá dando o ar já. Dois, velho. Fumacinho. Fumacinho. Caralho, vou começar a botar... O cara, pra comentar, tem que seguir no mínimo 10 dias, velho. Não é possível. 99 bombear, velho. Morreu. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Grava o meu pau na tua bunda, velho. Vamos lá, sem pena. Por que você não tá de pro QWay gravar comigo? Não da base, velho. Matei bola. A bomba foi plantada. Bomba na base A. Opa, atila miserável. Mateu o doentio lá. Já era. Fumacinha. e eu vou achando o apãozinho vai fazer dm com os credo canal não nem joga dm o time ruxou som peguei o retardadinho 62 hs tá indo pra bola não pegou c4 abriu bola voltou pra base pegou c4 posição merda porra deixei esse cara morrer sem querer eu fui mirar um cara lá atrás tá bom tá bola e corredor corredor base nosso aqui cara melhor eu nem entender em bola eu tenho ainda os dois para os dois anos os caras estão indo, não esqueci está morto está morto